As pessoas quando me perguntam, Rodrigo, será que nós estamos vivendo os últimos tempos, etc? Eu digo assim, uma coisa que os adventistas aprenderam é não marcar mais data para a volta de Jesus. Por outro lado, há coisas acontecendo tão sérias, que eu digo que o mundo é como alguém cardíaco. Quando você tem um cardíaco na família e ele tem uma dor forte no lado esquerdo do peito, pode ser uma dor muscular, até gases podem provocar a dor no lado esquerdo do peito. Mas se você sabe que ele é cardíaco, você não arrisca. Você coloca o remédio debaixo da língua e leva para o primeiro hospital. E você pode chegar no hospital e descobrir que era só uma dor muscular, que não era nada sério, ou que ele estava realmente infartando. Profeticamente falando, o mundo está cardíaco. E no exato momento que eu estou falando com você, eu estou vendo dores muito fortes no lado esquerdo do peito. Já houve outras na história, que eram apenas dores musculares. Essa também pode ser muscular. Pode ser que eu esteja falando isso aqui para você, e as crianças que estão aqui me assistindo, amanhã subam ao púlpito e eu já esteja velhinho também assim, com dificuldade até de locomover. Jesus não voltou. Pode ser. Mas usando a ilustração que eu acabei de mencionar, também é provável que possa ser um infarto escatológico do planeta Terra. Na dúvida, vale o mesmo procedimento. Não vou arriscar. Eu ouvi uma frase, essa semana, que teria sido citada por um grande teólogo nos Estados Unidos, do pastor Elias Brasil, e quem me disse essa frase foi o pastor Gilson. Que o pastor Elias Brasil teria mencionado, olha, que ele perguntou para todos, vários teólogos, você acha que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e o doutor Elias Brasil, que é um intelectual de primeiro calibre, que não é de falar coisas apenas assim por achismo, ele teria dito mais ou menos assim. Se eu não citar exatamente, eu vou parafrasear. Amigo Gilson, eu acho que nós já estamos agora por conta do relógio de Deus, porque pela profecia, o tempo já foi. Trocando em miúdos, eu me surpreendi quando eu li Zygmunt Bauman, que não é um evangelista, não é um cristão conservador, ele já morreu, é um dos sociólogos mais respeitados, na maratona que nós vamos fazer aqui no dia 10 de outubro, depois nós veremos mais detalhes da maratona, eu vou falar sobre Zygmunt Bauman e a sociedade líquida. Quando ele anunciou, o mundo precisa de um governo único, e o Papa Francisco é o único com capacidade de ocupar esse cargo, aquilo foi interessante isso. Você sabe que nós temos hoje, porque o Apocalipse fala algo, que a gente fica pensando, como é que isso aqui vai se cumprir? Como é que vai se cumprir? Eu várias vezes me perguntei, quando eu estudei a Bíblia com os Adventistas, como é que vai ser isso, que o anticristo vai colocar o mundo inteiro sendo obrigado a cumprir uma lei? Isso é impossível. E mesmo hoje a gente pergunta assim, nessa rivalidade, eu acabei de ver uma mensagem agora, da ONU, o presidente Bolsonaro falou algo, lá o Trump falou algo, depois veio o Emmanuel Macron, e desfez tudo o que o Bolsonaro falou, mesmo assim acriticou a China, porque vocês sabem que a China está sendo acusada de ter até campo de extermínio, ou campo de concentração, como os humanos. Estão questionando a China de desrespeito aos direitos humanos, o outro está questionando a China da questão do Covid. Aí o Irã está de relações cortadas com os Estados Unidos, eu estive no Irã no ano passado, e achei interessante que em Teherã eu não podia usar cartão de crédito, porque não tinha, ele não trabalha cartão de crédito internacional. Eu cheguei em Teherã, se eu não tivesse um pouco de dinheiro no bolso, eu ia ter problema no hotel. Não aceita cartão de crédito por causa do embarco americano. E eu pensava assim, como é que vai unir o Irã com os Estados Unidos, com China, com França, todos assim, opostos, como é que no Brasil vão unir pessoas de direita e de esquerda, são tão antagônicos. Mas eu estava observando os sinais dos tempos. Como é que isso aqui, que eu acabei de ler para vocês, de Apocalipse 13, vai se cumprir? Aí eu comecei a ler, li vários autores, e o Val Harari, que eu li a trilogia, três livros dele pelo menos, não sei se ele escreveu outros. Eu escrevi o Homo Sapiens, eu li o Homo Sapiens, o Homo Deus, e lições para o século XXI. E quando eu li o Val Harari dizendo que o futuro vai ser uma época pós-trabalho em que as pessoas serão controladas por algoritmos. E eu me lembrei que o Apocalipse fala o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E a palavra calcule no grego ali, não é você ficar fazendo conta com letra para saber qual o nome vai dar as 666? Se é o nome de Hitler, se é o nome do Papa, se é o nome de Ellen White, se é o nome de Saddam Hussein. Aquele calcule é contabilize, contabilize o que ela faz. E por que que é um número da besta? E eu noto que ali tem algo muito sério relacionado à lei de Deus. Sabe por quê? No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Você colocará a lei do Senhor na tua mão e como frontal entre os olhos. Eu não sei se você já viu alguma cena de Israel que tem o judeu orando lá no monte, no muro das lamentações, e ele fica orando lá, Baruch Habá, Becham Adonai, Eloheno, Melah. Ele fica orando lá no muro das lamentações e aqui ele tem uma caixinha preta na testa e ele amarra aqui no braço. Hoje os judeus colocam no braço esquerdo. Ele coloca um outro. O que está ali? Ali está o Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Errad. Ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é único, a lei do Deuteronômio, os mandamentos de Deus para ele sempre se lembrar com a sua ação e com a sua mente que Deus é o único e que tem os mandamentos de Deus. E quando eu leio o Apocalipse, me chama a atenção que o Apocalipse é a paródia de Satanás. Você tem o cordeiro degolado, sentado no trono de Deus. Você tem o dragão com a cabeça degolada e curado. Porque o cordeiro está degolado, mas está vivo. O dragão também está degolado, mas está vivo. E o cordeiro senta no trono de Deus Pai e a besta senta no trono que o dragão lhe dá. E o cordeiro coloca o seu selo sobre os 144 mil e a besta coloca a sua marca na testa. E o cordeiro coloca a marca na testa. E a paródia da besta é justamente o quê? O contrário do tefilim dos judeus. Se era a lei de Deus que tinha que estar no frontal e na mão e ali a besta coloca um sinal na frente e na mão, eu não preciso entender isso como literal, como sendo um chip que vai estar aqui debaixo da pele. Eu preciso entender como diz o Apocalipse. É uma analogia do oposto da lei de Deus. Ou seja, vai ser colocada uma lei que vai me impedir socialmente de guardar os mandamentos de Deus. Por isso que em Apocalipse 12 fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. e quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai se unir. Mas eu ainda volto à minha pergunta, como Rodrigo, você acabou de admitir aí, Irã não vai juntar? Aí o Val Harari começa a me dar uma parte da resposta. O mundo todo vai ser controlado por questão de algoritmos. O mundo vai ser controlado por algoritmos. Nós não temos dinheiro hoje para manter o mundo inteiro, não tem emprego para todo mundo. leiam lições para o século XXI. Aí eu vou para Zygmunt Bauman e ele chama atenção que nós precisamos de um governo único. E quando eu vou nos intelectuais do Vale do Silício, que são hoje os grandes mentores da riqueza mundial, vou falar sobre isso em algum momento, a riqueza mundial hoje está na mão de poucas famílias. Eles falam que precisamos de um governo único. Pela primeira vez na história. E um governo mais único do que na época do Império Romano, da Babilônia. Hoje, nós temos algumas forças que são como crianças brincando em casa com faca, instrumento cortante e nenhum adulto para tomar conta delas. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet? Quem é o dono da internet? Não adianta falar que há Google, nem o YouTube. A internet é maior do que o Google. A internet é maior do que o YouTube. E tem um documentário da Netflix, agora eu assisti até a metade. Não consegui assistir o resto por falta de tempo. Eu vou vendo as prestações. Dilema das redes. Assista esse documentário. Como é que eles estão controlando hoje a sua vontade, a vontade pelo algoritmo? Mas a internet ainda é maior do que isso. Quem controla a internet? Eu posso na internet hoje colocar de uma piada sem graça? Basta ser um hacker, eu posso derrubar a Bolsa de Valores na internet. Tem muita gente que tem medo do terrorismo virtual. Quem controla a internet? Não adianta. Eu até estava conversando com o pessoal da mídia que eles falam de alguns que entram para derrubar canais. Eu falei, mas por que não entra na justiça? Ele falou, não adianta, porque cada canal está em um país diferente. qual legislação vai seguir? Não existe uma legislação mundial para controlar a internet e ela é muito perigosa para não ficar na mão de ninguém. Segundo, quem controla a Bolsa de Valores? Quem controla? Hoje é tudo na base da especulação. Teve o problema na China? O Brasil agora está com 800 bilhões de déficit por causa da China. Quem controla a Bolsa de Valores? Está tudo ligado. Se cair a Bolsa de Valores de Hong Kong, você nunca foi a Hong Kong e você pode perder o seu emprego aqui por causa disso. A montadora vai fechar porque caiu uma Bolsa de Valores onde você nem existia. Bolsa de Valores é especulação. E quem controla uma criança tão perigosa como essa? Terceiro, tráfico de drogas e de armas. Lavagem de dinheiro. Qual a legislação internacional? Aí o camarada, como aquele italiano que estava no Brasil, que agora foi extraditado, vai para um outro país e fica lá exilado, quem controla? Quarto, crise ecológica. Essa briga, se a Amazônia do Brasil nacionalizar a Amazônia, a Amazônia do mundo, o Emmanuel Macron falou que a Amazônia é do mundo. Não quero aqui entrar em polêmica de nacionalismo nem de política, mas o exemplo da Amazônia é claro. Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro paga. Se a China continuar com a emissão de ar, com a emissão de poluentes e os Estados Unidos, nós vamos pagar. Você está percebendo internet, Bolsa de Valores, o NASP, o pastor Douglas sabe disso, é um administrador, vocês podem passar um problema financeiro sério aqui, que não tem nada a ver com a sua administração, nem do tesoureiro, só porque caiu a Bolsa de Valores lá fora e veio em cadeia. Quem controla essas crianças soltas dentro de casa? Quem controla? Então não é pastor Luiz Gonçalves que está dizendo isso, meu irmão. Não é o pregador do apocalipse, é o povo de fora, precisamos de um governo único, só que ninguém tem moral para ter esse governo único. E quando alguém fala, Rodrigo, tudo bem, mas eles não vão aceitar unir. Aí eu vejo duas coisas acontecendo. em primeiro lugar, como é que eu falo isso aqui agora? Se Deus manda, eu falo. Houve várias vezes que os quatro anjos de Apocalipse, capítulo 7, estavam para soltar os ventos e Deus mandou reter porque o povo dele não estava preparado. Vocês sabem disso. Eu tenho a ligeira impressão, não estou afirmando, ligeira impressão, que os ventos estavam para ser soltos esse ano. O que nós teríamos no início do ano que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda que cobrisse a questão ecológica, a questão da economia, a questão da família e todo mundo estava para mandar representantes no mês de março. E coladinho nisto, fazendo parte do mesmo projeto, o 5G. que quem entende de internet sabe melhor do que o que significaria o 5G no mundo. O 5G vai ser mais do que o advento da internet. O mundo seria outro. E na hora que essas duas coisas estavam para transformar o mundo, Covid. Parou tudo. Estou perguntando, não estou afirmando. Estou pensando com os meus botões. Será que Deus falou assim, eu vou permitir esse vírus para parar o mundo porque o povo de Deus ainda está dormindo demais? E nós ainda estamos parados aqui esperando? Eu fiz teologia e fui professor de alguns pastores que estão aqui. Mas eu falava com eles em sala de aula que por melhor que a gente tentasse prepará-los, eu nunca ia conseguir preparar você para expulsar um demônio. para dar uma notícia de morte. E eu odeio isso. É um osso do ofício. Eu não quero ficar orando por pessoas que estão doentes. Não é porque eu não me simpatizo por elas. É justamente por me simpatizar com elas que eu não gostaria que ninguém mais estivesse doendo, sofrendo. Vocês entenderam? Não é com prazer que eu atendo uma oração. Rodrigo, você pode orar para minha mãe. Ela recebeu o diagnóstico agora está com Covid e está entubada. Não é com prazer que eu faça aquela oração. Há orações que eu faço com prazer. Há orações que eu faço por necessidade. Essa é de necessidade. Eu não quero mais orar por ninguém no hospital. Eu não quero mais ter que apelar para alguém voltar para o povo de Deus. E até quando Deus vai reter os quatro ventos? E Deus na sua sabedoria fez duas coisas na minha humilde opinião. Ele retardou os planos do 5G, retardou a união global do Papa e mostrou para você que ainda está incrédulo que o mundo pode a despeito das diferenças políticas se unir em torno de um mesmo propósito. Seja de esquerda ou de direita, está todo mundo usando máscara. Seja a França ou o Irã, está usando máscara. Seja Israel ou Arábia Saudita, estão usando máscara. O Covid parou o mundo. Parou o mundo. Um decreto mundial pode parar o mundo. É isso que o Apocalipse falou que vai acontecer. o Apocalipse A França